Uma oportunidade para ampliar os estudos. Um programa leva estudantes de universidades públicas e privadas para conhecer melhor a América do Sul. É o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro. Estudar no exterior é o sonho que Elaine conseguiu realizar neste ano. Ela passou seis meses estudando em uma universidade na Argentina. A estudante, que mora em Águas Lindas de Goiás, trouxe da viagem o aprendizado de uma nova cultura e do idioma espanhol. Foi muito bom. Foi uma experiência que a gente trouxe de volta. A gente conseguiu identificar a diferença de nível que a gente tem de um lugar para outro, um país para outro. Também foi muito melhor agora quando a gente voltou, ver como a gente pode evoluir muito mais, porque a gente já tinha evoluído. Também foi muito bom conhecer o país, porque eu achei um país muito bonito. A cultura deles é muito bonita e conhecer pessoas do mundo todo. Para Ana Gabriela, o fato de passar um semestre em uma universidade no Peru trouxe uma nova visão sobre a América Latina. Antes eu tinha, acho que como a maioria das pessoas que pensam num país estrangeiro, você sempre almeja, vamos dizer assim, Europa, Estados Unidos, né, para fazer um intercâmbio. E quando eu fui para o Peru, foi uma experiência completamente nova. E uma experiência que eu não estava, assim, com nenhuma expectativa. Entendeu? Eu fiquei muito feliz pela Bolsa, mas não era um país que eu esperava grandes realizações, vamos dizer assim, né. E foi o completamente oposto, assim. Eu aprendi lá muitas coisas, tanto no sentido pessoal, como no sentido de estudante, assim, eu aprendi muito, evolui bastante. E consegui voltar o meu olhar, assim, mais para a América Latina. Para incentivar intercâmbios de graduação entre os países membros e associados ao Mercosul, instituições públicas e privadas têm até o dia 4 de fevereiro para se inscreverem no Programa de Mobilidade Acadêmica Regional. Os projetos apresentados pelas universidades são analisados pelo Ministério da Educação e devem ser elaborados para o segundo semestre de 2015 e todo o ano de 2016. Entre as áreas incluídas estão Economia, Engenharia, Medicina, Arquitetura e Enfermagem. Os estudantes dos cursos selecionados podem se candidatar a um intercâmbio de um semestre em uma instituição de países membros do Mercosul, além de docentes e pesquisadores. Foi uma experiência que me abriu muitas portas e que me fez realmente enxergar o nosso continente de outra maneira, completamente diferente.